Hum, goste do dublador de Araque? Sim. Minha nossa, quem tá por aqui? Essa bichinha do centro de São Paulo? Essa boca de chuparrola, é? Nossa, quem diria? Você por aqui, sua encardida. Horrorosa, Mocréia. Eu, Mocréia, tô fora. Eu sou muito melhor que você. Sua bicha velha, que só sabe ficar, sabe aonde? Querendo procurar rola em todos os lugares lá do centro. Eu sim, eu sou mais bonita, sou novinha. Todas me querem. Querem nada. Eu sou mais experiente. Eu sou toda poderosa. Eu sou gostosa mais do que o centro desse universo. Eu sou uma miss, querida. Uma miss. Ha, ha. Miss. Você é uma mistura de cruz credo com cão lá do Amazonas.